Jovem Pan contra a Dengue Os sintomas mais comuns são dor no corpo, febre alta, dor atrás dos olhos. Esses são os sinais mais clássicos da Dengue. Em caso de suspeita de Dengue, procure imediatamente atendimento médico e inicie a sua hidratação. Os medicamentos que não podem ser tomados são os medicamentos que têm corticoides, anti-inflamatórios. E sempre, não se auto-medique, procure uma unidade básica de saúde para o seu atendimento. Jovem Pan contra a Dengue